A vítima desse roubo de Maringá esteve aqui na sétima STP na manhã de quarta-feira para retirar o veículo e também foi ouvido pela polícia civil. Doutor Osnido, qual foi a versão dele em depoimento aqui na delegacia? Aqui na delegacia ele confirmou que se trata de motorista do Uber e que realmente foi atraído lá em Maringá por uma loira que posteriormente ele apurou que era um travesse. E foi atraído até um certo local onde mais um elemento teria entrado no veículo, que seria o Luan, e tocaram com uma estrada vicinal. Foi quando ele percebeu que realmente se tratava de um roubo e quando ele percebeu que a loira na verdade era um travesti. Aí ele foi espancado, segundo ele espancaram ele, colocaram de volta no carro, retornaram ao centro de Maringá, pegaram mais um elemento que seria o do Wesley e saíram com direção a Marama, a ideia era ir para o Paraguai para vender o veículo. Em Campo Morão, segundo a vítima, os dois desceram para fazer um lanche e deixaram ele e o travesti dentro do carro e a oportunidade em que ele fugiu e pôde pedir socorro na delegacia. E esse depoimento bate com o que foi informado pelo travesti lá em Goiânia? Não bate 100%, mas é o mais coerente que se apresenta até agora. Eu tenho alguns detalhes a serem esclarecidos ainda, que caberá agora a polícia de Maringá e a de Goiânia. De nossa parte aqui ficou evidenciado o crime de receptação, já fizemos o flagrante. Agora a questão do roubo e dos detalhes, quem realmente participou, fica com a polícia de Maringá. A questão que o travesti afirma ali na delegacia de Goiânia, que foi se viciado e teria sido estuprado, daí deverá ser apurado também pela delegacia de Goiânia. Quer dizer, no inquérito será incluído também o travesti, até porque disse que participou diretamente no roubo. Então, posteriormente, pode ser pedido mandar de prisão diretamente? Pode ser, até porque ela, até para a própria vítima, teria dito e teria pedido desculpas por ter participado e por ter atraído ele até o local para ser roubado. Então, ela participou, realmente, do roubo, em que pese ela figurar como vítima da violência que soa aqui, em Moreira Salles, em Goiirê, mas lá em Maringá ele figura como autor do crime de roubo. Os dois aqui vão ser chamados para ser ouvidos novamente, até porque, em depoimentos, eles alegaram outra situação, né? Dizendo que a vítima queria trocar o carro por drogas, por isso que vieram aqui para o Almarama. Mas serão ouvidos novamente para ver se confirma essa versão, não? O que nós apuramos aqui é o crime de receptação. Se tiver alguma dúvida, algum detalhe a ser acrescido em relação ao crime de receptação, aí sim. Os demais crimes não nos interessam, foram praticados em outras cidades. Evidentemente que a gente fornece o máximo de subsídios para o colega lá de Maringá e também para Goiirê. Mas, aqui em Umarama, especificamente, se apura o crime de receptação. Um quebra-cabeça complicado, né, doutor? É, um quebra-cabeça, realmente, porque envolve crimes diferentes, em locais diferentes, situações diferentes. E o pior, né, com depoimentos conflitantes entre os participantes, o autor, vítima. E aí chega uma hora que você não sabe mais quem que é autor, quem que é vítima, quem que é testemunha, porque fica o meu embolado. Mas agora está esclarecido já. Pois é, e o importante de tudo isso é que o elemento de alta periculosidade está preso. Ele que praticou o roubo em fevereiro no Crenhas, aqui em Umarama, tinha contra ele uma andada de prisão que está guardada aqui na sétima SDP. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto